Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruit, mano, vocês curtiram e deixaram aquele likezão, então mano, se vocês quiserem que eu continue aqui tentando chegar ao pró, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e manda esse vídeo pra um amigo, beleza? Mano, dois vídeos tops aqui todos os dias e hoje, como de sempre, como de praxe, eu tenho que trazer um amigo que mostre pra mim como as coisas funcionam, que mostre o verdadeiro jeito de ser um pirata, de ser um, 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 é, digo, coelho. Quem quer ser amigo? Eu? E essa espada dos abos aí? É bonita, né? Você quer ver a minha? Ó, ó, então senta a bala. É, vem x1, vem. Ó o corte. Vem x1, você não aguenta. Eu não aguento. Ó, 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 ó a minha habilidade, ó o que eu sei fazer, ó. Tô vi. Nossa senhora, onde é que você vai parar? Ó a minha. Bom, online, me converti, estou fazendo parte agora do time, do time de, é, Blocks Fruit e eu quero saber mais sobre o jogo e gostaria que você me ensinasse, se você pudesse fazer isso por mim. Ah, falei o que você quer aprender, que o pai ensina. Uai, primeiramente, o que, eu quero, eu quero, é tipo assim, eu sei alguma, tô aprendendo básico, de One Piece, assim, o basicão ainda e tal. É, eu queria entender o que que significa cada coisa, o que que é fuzileiro, o que que é pirata, o que que eu tenho que fazer, eu só tenho que upar. Bom, os piratas são os piratas, né? Então, tipo, aqui é a base meio que pirata, né? Quando você vira pirata, você nasce aqui e tem a base da marinha, que é os fuzileiros, né, como você disse. Uhum. E aí, é que eu não entendo muito bem da parte da marinha, mas os piratas é da hora, mano, os piratas é muito louco. E aí tem o que? Tem os estilos de luta, né, que tem o estilo aqui de luta de perna, né? Ó, se liga, eu só uso as pernas. Caramba! Caramba! Aí também tem os estilos de espada, né, que no caso, espadinha. Você já tem espadinha, né, então... É, eu tenho combate aqui também, ó, mas eu só dou uma manzada, sei lá. Aí tem o que? As frutas, né, mano? Olha só, a minha fruta. É a fruta da linha. Conhece o Doflamingo? Caramba, não, mano. O Doflamingo é o boneco que ganha no Trial 3 do All-Star. Sabe aquele que tem, tipo, um bagulho rosa nas costas? Então, é a fruta dele, ó. É a fruta da linha. Caramba! Olha, mano. Ô, você tem uns negócios muito da hora, véi. Ih, eu tenho um presente pra você. Dois, na verdade. O quê? Ó, ó, ó. Espera aí, mas você já me deu? Não, só tô piscando na mão, só. O que é isso? É uma bola quadrada do Kiko? É as frutas. Sério? Aham. Você vai me dar? Eu vou, mas eu quero saber qual você quer. É, tipo, é igual o Matrix, a pílula azul, a pílula vermelha? É quase isso. Qual que é qual? Me explica. Bom, essa aqui é a fruta da fumaça, mano. Ela, tipo, deixa o seu corpo de fumaça. Uhum. E aí você pode lançar ataque de fumaça, serpente de fumaça, essas coisas, sabe? Tá, e o outro? A outra é a do fogo. Essa é braba, essa é muito braba. É a fruta do fogo. Então, escolha a do fogo. Você falou que ela é braba? Ela é mais forte. Por quê? É que essas duas frutas são logias. O que é logia? É quando você consegue transformar seu corpo em um elemento, entendeu? Então, tipo, se o NPC vir aqui e me dar um soco, o soco dele vai passar direto no meu corpo. Porque o meu corpo não tem... Ele não é sólido, né? Porque daí eu viro um elemento. Eu vou virar fogo a hora que ele me bater. Caramba, mano. Que doideira. Então, as duas frutas, elas são perfeitas pra você farmar, mano. Porque os NPCs não vão conseguir te acertar. Oh, isso daí é bom. E, tipo assim, não tem um limite pra eu poder farmar. Eu level vou até o infinito. Não, o level máximo é 1500 e algumas pedrinhas aí. É que o jogo atualizou, né? Daí trocou e ganhou mais level. Mas antes era 1450, se eu não me engano. Ah, entendi. E cadê? Cadê? Cadê a fruta? Cadê a fruta? Ó, eu vou te dar a do fogo, então. Porque na minha concepção, ela é a melhor pra farm. Que eu tenho aqui, né, irmãos. Me dá que eu vou comer. Ó, se liga. Pra você ter uma noção, assim, de ranking de fruta, vem cá. Clica nesse carinha aqui, ó. Ele vai te mostrar a loja de frutas. Aí você consegue ver as que estão lá em cima. As mais baratas são as mais podres, né? Querendo ou não. E qual que é a fruta mais top, assim? Mais brava do rojo? Ó, tem uma de vulcão aqui, ó. A do vulcão? Ó, essa que você vai me dar é a da chama? É a flame. É, flame é chama. Mano, ela custa 250 mil. É, você viu que ela tá na frente da fumaça? Eu vi, eu vi. A fumaça é metade do preço. Tá aqui no chão. Peguei, peguei. E agora eu como? Só comer. Como que come? Clica na tela. Comer, 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 comer. Eita, comeu. Comi, comi. Vai, já testa. Calma, vou jogar aqui no banho de dó? É, que você tem que mirar pra ele. Ó lá, você não tá a matar aqui, porque você vira fogo. Mas como é que eu miro nele? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar pra ele? Olha aí. Caramba, mano. Isso é muito OP. É muito OP pra formar no começo, cara. Você não tem noção. Ó lá, tá vendo? Eles não te acertam e você dá muito dano. Pra upar sua fruta, lembra sempre que quando você for matar, não dá dano. Matar, você tem que matar com a fruta. Ah, tá. Pra upar a fruta daí. É, tem que matar com a fruta. Daí você vai liberar vários ataques. Qual que é o seu próximo ataque, pra ter uma noção? É, feixe de incêndio. Sim, mas é que level. Pera aí. Deixa eu dar um pouco de dano aqui no mini, não. É 25. Nossa, tá bem perto, mano. Eu acho que se eu te levar pra algum bicho bem forte e você dá dano e eu finalizar, eu acho que você ganha bastante spell. Aquele maestria ali é o que eu tenho com o negócio. É, a maestria é o level que você tem atualmente. Você tá com quanto já na sua fruta? É, 2. Então, mas é de 25 pra você liberar o próximo ataque. Só desolvo, eu vou jogar essa aqui fora, já que ninguém vai querer. Caramba, mano. Joguei a fruta no mar. É baratinha essa fruta, ela só cem mil. E você acha que compensa eu ficar nessa ilha aqui até quando? Ah, deixa eu ver. Vem cá, cadê tu? Está que level? Eu? Estou 13. Ó, se você for vir aqui, tem uma placa que indica o quanto de level precisa pra treinar em cada ilha. No caso, você vai sair dessa level 15. Não, essa daí eu já peguei várias vezes, pô. Vai pegando ela até você pegar level 15, porque daí quando você completa ela, você ganha XP. É um XP extra. Eu já tô level 11. Você precisa de 15 pra poder sair dessa ilha. Mata os NPCs aí, se quiser eu dou uns tapinhas nele pra você... Não, precisa não, pô. O pai tá brabo. Eu tô aviando mesmo aqui. A fruta é outro nível, né, mano? Olha como é que facilita a vida. Cadê? Faz o pipoco. Uai, cadê o poder? Não sei, mano. Acho que ele não. Pera aí. Não, não, não. Não, eu fiz errado. Calma, pera. Aqui. Aí a gente coloca aqui e vralla. Nossa. Sabe o que você pode fazer? Você tá com a espada, né? Mais ou menos. A espadinha tá nas suas costas, pô. Você tá com ela. Ah, mas é que ela é ruim. Sim, mas ó, se liga. Vem cá. Pegou a missão? A lei de matar bandido, sim. Dá um hit nesse, dá um hit nesse e dá um hit nesse. Junta todos pro meio e estoura o pipoco. Será que frumfa? Sim, porque daí você já mata três de uma vez. É muito bom. Só que tem que dar um hit na hora, porque eu acho que o pipoco já não mata. Eita, o JP. É. Acabou o cadar. Pô, aí comprou. Olha a fruta que ele te deu. O que isso significa? Presta, deixa eu ler qual fruta é. Aperta a back page. Fruta escura, fruta escura. É a fruta do Barba Negra. Eu posso comer? Pode, pode, pode. Ela é muito boa. Pode comer. Caraca, velho. Não tava nos planos, mas... Ah, mas eu perdi a minha. Mas essa é muito boa. É a fruta do Barba Negra. Você não gosta do Barba Negra? Ah, eu gosto. Olha isso. É da escuridão. Mano, ele veio aqui, tipo, papai não... Mas ele é dos inimigos, não é? Porque, tipo, ele é... Ele é. Ele é da marinha. Que burro. Zero pra ele. Ajudando os piratas. Eu acho que alguém vai perder cargo, hein? Perder cargo aí na marinha. Olha que louco. Eu não sei se é a fruta da escuridão ou se é a fruta do outro lá que tem no anime. Mas eu acho que é do Barba Negra. Você falou que era como nome? Yummy? Ou era escuridão? É fruta escuridão. Pera. Ah, então é dele mesmo. Nossa, é muito da hora. Eita, esse cara aqui é muito forte. Caraca. Olha esse cara brilhando. Ele é forte, hein? O que ele tá fazendo aqui? Não sei, mas, mano, esse cajado é muito raro. Até onde eu sei, mano. Ele é novo. Ele tá funkado, gente, mano. Oi, tudo bem? É. Ele tá robuxo? Ele será? Matei o bandidinho. Ai! Ó, 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 o P mais um level. O P mais um level. Vai que level já? Eu tô level 12, mano. Eu sei o pano em corpo a corpo e espada. Você não pôr fruta? Ah, é verdade. Agora, nossa, agora eu posso pôr fruta. Não, não pei. Calma, você tá level baixo. Você vai ganhar muito ponto ainda. Ah, tô pegando a missãozinha, porque logo, logo você já disse, né? Papai sai daqui então, né? Tô empolgante. É, fi. Aí você vai pra ilha dos mamacos. Ilha dos mamacos, brabo. É, lá tem um gorila. Nossa, aquele gorila é brabo. Nervoso. Ó o tanto de bicho que você juntou. Tô juntando. Essa fruta que eles te dão também é loguia. Você pode ver que quando eles te batem, você vira escuridão. Aí eles não se acertam. Vai, vai, bate. Eita, não matou. Ai, é complicado. Eita, o Kodak aqui. Nossa, tá virando... É os papai noel. Nossa, olha a fruta do Kodak. Ela é muito maneira. Caramba, mano. Que que é isso? Era essa que você quer, né? Aham, é a fruta do dragão. Ih, ele tem. É muito linda. Nossa, essa fruta é muito braba. É a fruta mais rara do jogo, sabia? Sério? Aham, ela tá no topo da loja. E porque, tipo assim, todas a gente consegue pegar elas comprando. Olha, agora tem um sistema novo que com 100 mil, dependendo do seu level, o meu é 100 mil. Se eu pago 100 mil, eu ganho uma fruta aleatória do jogo. Aí pode vir a melhor do jogo, tanto quanto a pior. E o Kodak fez isso. Só que ele ganhou a melhor. Nossa, cara, que sortudo, hein? Nossa, é tipo, sei lá, pegar um personagem ultra mega 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 ou mega raro no All Star, pra você ter uma noção. Cara, coisa boa, hein? Bom demais, fi. Vou lutar de Catana agora, pra ver a diferença. Mano, a fruta da escuridão, ela é muito boa, véi. É, fi. É a do Barla Negra. Tem mais alguém que quer chegar aqui pra me dar alguma coisa, tá ligado? Tô só ganhando presente. É, fi. Papai Noel. Ó, já tô quase level 13 aí. Dá pra ocupar muita coisa até, mano. Converso com esse safado aí. Posso tirar uma print? Eita, o cara acho que esse é o fã. Aí é com você, tá ligado? Eu não sei. Perguntei com quem que é. Ó. Ó, você viu, né? Aí, ó. E ele quer tirar com você, ó. Cadê? Ah, que vencice. Ele é fortão, né? Ele poderia ser desumildaço, cara. Então, poderia. Acabou que não foi. Ele é desumildaço, bravo. Mas, mano, tô achando que eu tô bem, hein? Se bem que, tipo assim, o que eu falava que eu usou bem foi porque eu usou que me deu o negócio, né? Não, meu fruto. É que você começou muito bom. Eu comecei com a da areia, pra você ter noção. Eita! A casa tá se mexendo, é impressão minha? Calma aí, que eu tô ocupado. É impressão minha ou a casa tá se mexendo? Acho que é impressão sua. Sabe aquela hora que o JP veio aqui? Aham. Ele cortou as casas, porque ele tem um poder que corta as coisas. Certo. Aí, pra mim, tem umas casas meio que voando aqui. Porque ele cortou. Eu não sei se é pra você, tá? Mas eu tô empurrando uma casa pra mim. Não, eu tô de boa. Caramba, mano. Que doideira. Nossa, eu tenho que ficar toda hora. Porque, mano, tipo assim, meio que trocando. Porque se não... É... Você upa a força, né? Aham. Falando nisso, já upa só a fruta. Que você upou de level? Então, vou upar. Vou gastar tudo na fruta. Aí, o que acontece? A fruta acaba dando mais dano? Dá mais dano, dá mais dano. Bom, então, pelo que eu entendi, é basicamente isso. A gente precisa pegar a fruta e ficar forte. É isso? É isso. E aí, depois, tem os boss pra matar. Aí, você junta amigo pra tentar matar boss pra ganhar item. É mó legal. Vixe, aí eu... Aí, eu tô querente, hein? Eu tô querente. Já dá pra me levar lá? Porque eu já sou... Por que que tá escrito recompensa da tripulação? Você tá 3 milhões e 834. É porque a minha tripulação é pirata. E se te matar, ganha isso? Mais ou menos. Eu tenho pouco. Eu tenho só 250 mil de recompensa. Isso aqui é recompensa do bando inteiro. Nossa, que doideira, que doideira. Mas é bem pouco. Tem banda aí que chega a valer mais de 50 milhões. Ó, eu já tô na maestria 5. Mano, eu queria poder voar com esse negócio aqui. Com a fruta? Eu acho que ela não voa. A de fogo voava. Ai, não. Para. Fala de funcionar isso que isso. Vai ser muito boa. Tem uns ataques dela muito brabo. Muito louco. Bom, mas pelo menos, ô, eu já tô começando a... Eu já tô quase level 15, pra dizer bem a verdade. Depois que a gente sair dessa ilha, os personagens, tipo assim... O que a gente vai derrotar fica muito mais forte? Já fica mais forte. Porque já vai ter um boss na ilha. Vai ter um boss do gorila. Ihhh. Meu, o gorila é louco. Ele tem uma coroa, sabia? Ele é o gorilão rei? Mano, esse negócio da escuridão dá muito dano, véi. É muito boa pra upar também, né? Já que você não toma dano dos bichos. É, upar e tá prof. Só que vai ter uma hora aí que vai complicar. Porque certos NPCs mais pra frente vão ter o haki. E o haki, ele consegue atingir quem tem esse efeito, sabe? Ai, porque tira deles o haki. Não, mas isso é bem lá pra frente. Papo de level 500. É, é... É logo aí, logo aí já. É, não demora muito não, pá. Na verdade, você consegue é rapidão. Ó, eu tô juntando todos os bandidos. Você me deu a pedra, me deu a tática. Eu vou juntar tudo aqui, ó. Eu vou dar um suco nesse daqui, ó. Toma. Eita. Pronto. Tá tudo correndo atrás de mim. Calma. Eita, fruta da escuridão. Ah! Toma. É, filho. Você já aprendeu rápido já. Como é que funciona? Lógico. Mano, o pai é dominante aqui. O pai aprende tudo rapidinho, ó. Já próxima, você já upa? Lógico. Já, 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 já tô... Já, já, já tá... Ai. Eu confundo às vezes. Toma. Ah! De vez em quando eu confundo na hora de trocar os negócios. Trocar pra fruta? É. Eu deixo ela no 1. Ah, eu ainda usei errado. Pera, 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 pera. Eu queria apertar, mas eu dou um tapinho e já mato. É, eu tô vendo. Usei, usei. Ah, não deu pra finalizar. Nossa, mano, que doideira, que doideira. Mas, mano, muito legal essa questão das frutas. Muito legal essa questão de que a gente consegue comer. E, tipo assim, você consegue ficar trocando de fruta? Quando você pega outra, você come outra por cima. Consegue, consegue. Você come outra. Ah, você fez o teste aí. Ah, então, tipo assim, tá no meu inventário as outras frutas? A outra? Não, não, não. Se você quiser do fogo, você vai ter que comer uma nova. Olha aí, olha a tristeza. Mas, mano, tô curtindo, tô gostando. Eu vou continuar o Punch. Se vocês curtirem e gostarem, eu posso trazer mais um da saga pra vocês e continuar melhorando o meu blockiano. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho